O domingo de Páscoa é o dia mais movimentado do ano para Jesus, não foi uma promessa inútil quando ele disse, onde duas ou três pessoas se reunirem em meu nome, eu lá estarei com elas, de acordo com uma pesquisa publicada pela revista Forbes, mais da metade da população dos Estados Unidos irá à igreja no domingo de Páscoa, então, como ele consegue estar lá para todas estas pessoas, imagine, grupos intermináveis de pessoas se reunindo para lembrá-lo em um fuso horário, então, outro e outro, como ele se torna presente entre milhares de grupos, de uma só vez, é aqui que a metafísica moderna apresenta respostas que nunca foram compreendidas antes, cada um de nós tem um caminho de evolução espiritual colocado diante de nós, como seres humanos em um mundo físico, corremos em círculos em busca de um propósito de vida, em uma busca aparentemente interminável, finalmente, um dia descobrimos a saída desta interminável busca, erguendo os nossos olhos, a porta para o propósito de vida neste mundo é através da consciência centrada no coração, ao abrirmos o coração, assim como a mente, descobrimos uma visão maior da consciência, à medida que experienciamos esta visão do mundo centrada no coração com mais e mais familiaridade, nós nos tornamos não apenas sinceros, mas também empoderados pelo coração, a fase inicial de aprendizado da consciência centrada no coração se transforma na próxima fase de mestria e nos tornamos empoderados de maneiras que podemos mudar o mundo para melhor, neste ponto, pisamos firmemente na escada da evolução espiritual, quais são os próximos passos, cada fase da evolução espiritual produz uma expansão da consciência, seu campo de consciência cresce à medida que o seu espírito se eleva na frequência, enquanto a consciência da terceira dimensão leve ao domínio da faculdade da razão, ela tem as suas próprias limitações, aquelas que só podem ser liberadas ao dar o próximo passo acima na escada da evolução consciente, toda a gama de experiências da quarta dimensão culmina no domínio da consciência empoderada pelo coração, além disto está o reino da alma, um mundo não físico de maior alegria e criatividade mental, livre das limitações tanto do tempo quanto do espaço, a alma pode tecer padrões intrincados de experiência e aprendizagem em um estado de, o que é para nós, um campo imensamente expandido de consciência, além do reino da quinta dimensão da criatividade baseada na alma existe um nível de consciência ainda mais expandido, chamado de reinos angélicos, os anjos baseiam a sua presença na sexta dimensão, enquanto projetam partes de sua consciência no reino físico para serem úteis aos necessitados, eventualmente, um anjo evolui para um campo ainda maior de consciência chamado de arcanjo, ou para usar um termo mais descritivo, um espírito global, um espírito global é assim chamado porque seu campo de consciência tem alcance global, sua consciência abrange todo o planeta, alcançando através da alma, espírito e reinos físicos, sempre buscando aqueles que precisam de encorajamento, cura e apoio, o próximo estágio de evolução acima dos espíritos globais é um estágio de existência inteiramente diferente, enquanto arcanjos ou espíritos globais mantém sua relação com os estágios humanos da existência, a sétima dimensão é o começo dos níveis cósmicos de evolução, quando o espírito global está pronto para passar a sétima dimensão, ele se torna parte da pequena reunião de seres que formam a alma ou os logos de um planeta, na literatura metafísica avançada, estes foram referidos como senhores da chama dos logos do planeta, assim, como Jesus se encaixa neste grandioso esquema da evolução espiritual, em primeiro lugar, ele não pode funcionar como ele funciona, se ele se torna parte de um planeta, um sol, ou uma galáxia, ele tem que funcionar no nível mais acessível para ajudar os seres humanos, e este é a sexta dimensão superior dos espíritos globais, sua consciência abrange todo o planeta, alcançando através da alma, o espírito e os reinos físicos, buscando sempre aqueles que precisam de incentivo, cura e apoio, Jesus sempre funcionará neste nível, não? Daqui a milhares de anos, quando o povo do planeta terra evoluir espiritualmente, o suficiente para não mais precisar deste serviço pessoal, ele dará o próximo passo na escada da evolução espiritual, ele se tornará uma parte do logos deste maravilhoso planeta e, mais uma vez, atuará como uma luz de liderança, acenando-nos para que, eventualmente, sigamos os seus passos sagrados.